Oi meus amores, como é que vocês estão? A receita que eu vim compartilhar com vocês hoje é um bolo de chocolate trufado sensacional. A inspiração desse bolo foi o filme Matilda, ele fez parte da nossa infância, eu tenho certeza que vocês vão lembrar dele. Deu água na boca, não deu? Então vamos parar de enrolação e bora para a receita. Então pessoal, para iniciar a gente vai misturar em 250 ml de água bem quente, uma colher de sopa de café solúvel. Mistura tudo muito bem até dissolver todo o café. Nós iniciamos fazendo a ganache, que no caso é o recheio e a cobertura do bolo, porque ela precisa descansar por algumas horas, tá? Então o café foi totalmente dissolvido, a água ainda está bem quente. A gente vai adicionar em cima de 700 gramas de chocolate ao leite. Vamos deixar descansar por 10 minutinhos e em seguida a gente vem com a espátula misturando tudo muito bem, até que o chocolate se derreta por completo. Eu já estou fazendo tudo na tigela da batedeira, porque no fim a gente vai precisar bater por uns dois minutinhos, tá? E agora com o nosso chocolate já bem homogêneo, a gente adiciona 30 gramas de chocolate em pó, 50% cacau. E eu recomendo que vocês penerem o chocolate para ficar mais fácil na hora de misturar. Agora vamos adicionar 200 gramas de creme de leite, eu utilizei o de caixinha mesmo. Vamos dar uma boa misturada e após isso a gente leva a tigela para a batedeira, porque a gente vai adicionar o último ingrediente, que é a manteiga. É só que a gente precisa bater a manteiga na batedeira, ok? Com a batedeira em velocidade média, a gente vai adicionar 60 gramas de manteiga sem sal. Precisa ser manteiga e precisa ser sem sal, ok? E um detalhe importante é que a manteiga não pode estar muito gelada, mas também não pode estar derretida. Mas isso é fácil, gente. 25 minutinhos antes de começar a fazer o recheio, tira a manteiga da geladeira, que ela vai ficar no ponto perfeito. E depois de bater por dois minutinhos, eu dividi em três partes. É dois para os recheios, né? E um para a cobertura. Como deu mais ou menos um quilo, 160 gramas de ganache, eu separei 350 gramas para cada recheio e 450 gramas para a cobertura. Enquanto a nossa ganache maravilhosa está lá esfriando fora da geladeira, a gente vai bater a massa do bolo, que é uma delícia. Inclusive, eu já tenho essa receita aqui no canal. Mas vou passar para vocês a receitinha aqui, para que esse vídeo fique bem completinho. Lembrando que todos os ingredientes estarão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, inicialmente, eu adicionei o ovo, a margarina, o açúcar e o chocolate. Era para ter colocado o leite, eu esqueci. Então, tinha batido um minutinho, eu parei. Adicionei o leite também. E aí sim, eu deixei bater por dois minutos. Em seguida, adicionamos a farinha de trigo e vamos deixar bater por mais dois minutinhos. Finalizamos adicionando uma colher de sopa de fermento em pó e meia colher de chá de bicarbonato de sódio. Mistura delicadamente, não precisa mais ligar a batedeira. Vamos passar para a forma. A minha tem 20 centímetros por 10 de altura. Vamos levar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 55 minutos. Para fazer a montagem, é muito simples. A gente desenforma o bolo. É muito fácil desenformar. Eu usei a técnica de colocar o papel manteiga embaixo, então, não tem a forma. E ele solta muito facilmente. Agora, a gente vai partir esse bolo em três partes. Eu tento deixar o mais retinho possível. Não tenho aqueles cortadores, tá? Profissional. Inclusive, eu preciso comprar. Mas, é isso, gente. Tento deixar o mais retinho possível. E aí, a gente vai colocar uma primeira parte embaixo. Estou molhando com uma misturinha de leite e açúcar apenas, tá? Essa é a caldinha do bolo. E a gente vai colocar a primeira camada de recheio. Em seguida, a gente vem com a segunda camada de bolo. Não esquece de molhar também essa camada com a caldinha de leite com açúcar, tá? E aí, a gente espalha o segundo recheio. E vamos finalizar com mais uma camada de bolo. Essa é a parte do topinho. Então, eu estou tirando toda essa parte que fica mais grosseira ali, quando assa, para que fique retinho também e bem macio. Aí, a gente molha novamente, tá? Essa última camada. E leva para a geladeira por, no mínimo, seis horas. Aqui, nosso bolo já está bem geladinho. E agora, a gente vai desenformar para poder confeitá-lo. Aqui, eu tive um pouquinho de dificuldade de tirar ele da forma, porque eu só coloquei um saquinho desses de congelar. Normalmente, eu coloco dois. Só que o meu acabou bem na hora que eu ia montar o bolo, então a Emily precisou puxar ali para mim, mas deu tudo certo. E lembra da parte da ganache que a gente separou para a cobertura? Eu mantive ela fora da geladeira, porque eu preciso dela cremosa. Se colocar na geladeira, ela fica bem durinha, como o recheio. Então, não esquece. A ganache, para confeitar o bolo, você mantém fora da geladeira, porque assim fica muito mais fácil, tá? Gente, confeitar esse bolo é a coisa mais fácil no mundo, porque não tem frescura. Você só coloca o chocolate e espalha ali com a espátula, que está tudo certo. É desse jeitinho no filme. E eu vou falar para vocês que fica a coisa mais linda, porque eu amo bolo assim, chocolatudo. Agora, eu preciso falar dessa ganache. Gente, vocês não têm noção do sabor que ficou esse bolo. A textura desse recheio, dessa cobertura, derrete na boca. Fica super delicioso. Gente, eu preciso muito que vocês façam. Eu fiquei tão apaixonada nessa receita, que eu já falei que esse ano, meu bolo de aniversário vai ser esse. Desse jeitinho. Gente, ficou perfeito demais, de verdade. Ficou incrível. Então, é isso, meus amores. Se gostaram, não esquece de deixar o likezinho, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nadinha. Compartilhar o vídeo para ajudar Aceito Café a crescer. E é isso. Um beijo, tchau, até o próximo vídeo.